É nas curvas da Umburana de Cheiro, uma madeira típica do Nordeste, que são esculpidas essas imagens de São Jorge, do rosto de Jesus Cristo, de Nossa Senhora e tem até o Espírito Santo que se transforma em mandala. O artista plástico é Marcelo Gato, que desde os 16 anos de idade já trabalhava na decoração artística do Carnaval de Salvador. É uma experiência que eu trouxe das decorações de Carnaval que nós já fizemos aqui em Salvador, que eram peças recortadas e plastificadas e iluminadas internamente para poder decorar a nossa cidade para o Carnaval, para o Natal também. Essa auxiliar de limpeza adquiriu uma das peças. Ela garante que foi paixão à primeira vista. Eu sempre quis ter a peça de Marcelo e quando eu vi a obra do Espírito Santo eu me apaixonei. Eu já procurei outras peças do Espírito Santo, mas essa foi a que mais me marcou. O cantor e compositor Gilton de la Sela tem um São Jorge como este na parede de casa. Ele é um admirador das obras de Marcelo Gato. Marcelo tem uma estética na forma de pintar, de esculpir, que é diferenciada. Eu já adquiri um São Jorge com ele, que veio numa mandala, que é uma coisa impressionante. O artista plástico faz questão de lembrar que o cheiro da madeira de umburana não atrai cupim e demais pragas. E por isso ela tem uma durabilidade maior. Eu utilizo o MDF mais grosso com a textura que reveste ela toda, com isso protege ela. Como quer expor as obras de artes aqui na Assembleia Legislativa depois de passar por tantos lugares do Brasil também? Olha, é bem bacana, é bem interessante. O público aqui é um público que se interessa muito por arte, tanto que a visitação tem sido bem interessante. E também estou querendo agradecer a vocês, a casa, por abrir esse espaço. E também estou querendo agradecer a vocês, a casa, por abrir esse espaço. E também estou querendo agradecer a vocês, a casa, por abrir esse espaço. E também estou querendo agradecer a vocês, a casa, por abrir esse espaço. E também estou querendo agradecer a vocês, a casa, por abrir esse espaço. E também estou querendo agradecer a vocês, a casa, por abrir esse espaço. E também estou querendo agradecer a vocês. E também estou querendo agradecer a vocês. Obrigado.